Gênesis, capítulo 18 O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que três homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante, sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarem um pouco de comida, para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois, poderão seguir adiante. Responderam, faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse, amasse depressa três medidas a melhor farinha, e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom, e o entregou a um empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também corralhada e leite, e o novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé, junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Um deles disse, certamente voltarei a você daqui a um ano. E Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma. Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o senhor daqui a um ano? Neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Ele, porém, disse, não é verdade. É certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E neles serão benditas todas as nações da terra? Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do senhor, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o senhor diz, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei-se de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor, que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali, e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do senhor, e aproximando-se, Abraão perguntou, será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso cinquenta justos na cidade, ainda assim destruirás, e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nelas se encontram. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o senhor diz, se eu encontrar cinquenta justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou, eis que me atrevi a falar ao senhor, eu que sou pó e cinza, caso faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu, não a destruirei, se eu encontrar ali quarenta e cinco. Então Abraão disse, e se por acaso houver ali apenas quarenta? Deus respondeu, não o farei por amor aos quarenta. Abraão insistiu, não se ire o senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas trinta? O senhor respondeu, não o farei, se eu encontrar ali trinta. Abraão continuou, eis que me atrevi a falar ao senhor, e se por acaso houver ali apenas vinte? O senhor respondeu, não a destruirei por amor aos vinte. Finalmente Abraão disse, não se ire o senhor, se lhe falo somente mais esta vez, e se por acaso houver ali apenas dez? O senhor respondeu, não a destruirei por amor aos dez. Quando acabou de falar com Abraão, o senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Gênesis, capítulo 19 Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se, e indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra, e lhes disse, Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada, e seguir o seu caminho. Mas eles responderam, não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto, que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si, e lhes disse, Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho duas filhas virgens, e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, saia daí, e acrescentaram, Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior. De modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló, você tem aqui mais alguém dos seus? Gerro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu, e foi falar com os seus gêneros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse, Levantem-se, e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo, Levante-se, pegue a sua mulher e as suas duas filhas que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, eles se demorassem, aqueles homens o pegaram pela mão. A ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse, Corra, para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles, Assim não, meu Senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar, e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha, para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. Um anjo respondeu, Quanto a isso estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer, enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover, enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades de toda Campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada, e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da Campina, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da Campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar, e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse a mais moça, Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele, e concevemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse a mais nova, Ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas, até o dia de hoje. O pai dos Amonitas, e 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 o pai dos Amonitas,